Um mês após interdição, a Prefeitura realizou hoje uma nova reunião com moradores do bairro Três Pinheiros. Hoje completam 32 dias da evacuação ocorrida no bairro Três Pinheiros, em função das fortes chuvas e dos deslizamentos de terra. No início da tarde desta quinta-feira, uma reunião trouxe novidades para parte dos moradores, que ainda não haviam voltado para suas residências. Hoje, 21 de dezembro, aqui no bairro Três Pinheiros, estamos aqui transbordando de alegria, felicidade com a comunidade, onde nós viemos aqui hoje para trazer a notícia do retorno das últimas oito famílias, oito casas, né? São 15 famílias no total que estavam fora ainda do bairro. Então hoje devolvemos as moradias e era aquela ansiedade, aquela vontade, aquele desejo que o nosso prefeito Néstor tinha de que as famílias passassem o Natal de volta nas suas casas. No bairro Três Pinheiros, então, nós vamos conseguir isso com 100% todas as famílias retornadas. Foram três eventos que nós tivemos que fazer aqui, onde voltou os primeiros moradores, né? Que foram 70% do bairro. Depois teve a outra parte aí que foram mais 25% e agora a última parte, os últimos 5%, fechando os 100%. E também nesse período, o prefeito passou aos moradores, né? E o pessoal que morava em todas as cidades, são mais de 200 famílias, o aluguel para auxiliá-los. E foi pago no dia de ontem, a grande maioria, mais de 170 pessoas que tinham a chave PIX com CPF, que permitia pagar em bloco, em loco. O que o laudo diz, o porquê que essas famílias podem, então, voltar sem perigo para as suas casas? O que estava vindo ao sentido do bairro Três Pinheiros é somente a questão das placas, né? O rompimento das placas, esse era o volume. Então, aquele volume do prédio e daquele condomínio na parte de cima da Rua das Azaleias, aquele movimento, ele faz um movimento diferente. Ele faz um movimento em direção FGB, que não corre nenhum risco para cá e muito pouco para lá. É um risco bem menor, onde que dá essa segurança, essa tranquilidade para ele fazer essa liberação para essas famílias voltar. O representante dos moradores dos Três Pinheiros esteve presente na reunião. Explica qual o sentimento das famílias ao receber a notícia. Com tudo que aconteceu, por mais que o técnico passe segurança, todo mundo vai ter aquele pouquinho de incerteza, né? O quanto, depois de tudo que se ouviu falar, o quanto é seguro para voltar para casa. A grande maioria vai voltar, porque sentem que por mais que estejam bem onde eles estão, mas não é a casa deles. Então, a maioria vai voltar. A questão da insegurança, a equipe técnica nos passou, avaliou e avaliam constantemente. A defesa civil também vai ficar monitorando, segundo eles, 24 horas. Qualquer evento climático, mas a gente sabe também que vai ser aquele evento como foi lá no princípio, algo quase fora do comum, aí sim vai se ter outras orientações. Mas eu acredito mesmo que ficou tão restrito aquela área de perigo, que essa análise toda que fizeram agora, a empresa toda vez se focou da forma que passou para nós. Eu acho que eles podem, eu acho, dentro da minha visão, voltarem para casa e até para nós, né? Vai ser até um alívio, porque foi complicado, 32 dias ininterruptos. Vocês acompanharam muito dessa parte aí, foi uma questão que a gente não conseguia esquecer nunca. Então, eu acho que a data do Natal também vem uma coisa muito simbólica. Eu acho que a gente tem que começar a ter esperança mesmo que, e se, e acreditar que essa parte técnica está sendo feita. Como muito se falou, dificilmente alguém ia botar o seu nome em risco se não tivesse segurança. Então, eu acho que eles podem acreditar que a gente pode voltar para casa e começar a repensar uma vida nova, porque deu uma lacuna aí, né, nas nossas vidas esse tempo todo aí de preocupação, né?